O OralSim tem um recadinho especial para você agora no mês de junho. Quem vai falar é o Dr. Eliseu. Olá, Virginia. Tudo bem? Dia 8, no mês dos namorados de junho, a gente está preparando um dia de atendimento especial. Um dia de plantão aqui na OralSim, o primeiro plantão do mês de junho. Então venha conferir, não deixe de marcar a sua avaliação. Horário? Horário a partir das 8h30 até o meio-dia. Local? Local Rua Dr. Cândido Cruz, 664, telefone pro agendamento é o 3408-3090. OralSim.